Ó, bingo fechado. Policiais militares, sargento Picarski e equipe da 4ª Companhia Independente, sob o comando lá do Major J. Carlos Oliveira, da Zona Norte, apreenderam sete máquinas de vídeo bingo localizadas numa casa lá no conjunto Semiramis, nos cinco conjuntos. Dois homens foram detidos e encaminhados à Delegacia Central, onde responderam um termo circunstanciado, foram ouvidos e liberados. Essas tal das máquinas caça-níqueis, o caça-bingo, vídeo-bingo, sei lá, é o tal do enxuga-gênero. Não para nunca, Evandro. Não para nunca. 7h34, Evandro.